Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pedro saiu fechando o ângulo arrojado, se atirou na bola! Kehner pra evitar o gol do Popó! Kehner pra evitar o gol do Popó! Puta dos dedos, de mão trocada, Kehner! Arthur sabe disso, caprichou de canhota, Kehner! Um voo espetacular do goleiro do Internacional! É o Jean Dias, ele na bola, pé direito, foi buscar o Kehner! Olha a cobrança! Esticou-se todo ali, tocou na bola o Kehner! O Kehner sai fechando totalmente o ângulo, crescendo na frente dele, se jogando! O Kehner! É o Jean Dias! O Kehner! É o Jean Dias! É o Jean Dias! É o Jean Dias! Vem o levantamento, vai sair o que, hein, Lé? Sobra ali com Dada Belmonte, vai arriscar pé direito, Keyner! Dada Belmonte Mandou a bola pra área, vai sair o Keyner pra ficar com ela Levantamento, agora pelo lado esquerdo, ganhou de cabeça, o chute, pega o Keyner! Tchau! 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 Tchau!